Então, esse é um vídeo para cantar e para tocar músicas que falam de amor, de amores Na verdade, afinal de contas, existem muitas formas de amor, existem muitos amores E amor sempre é bom, né? Espero que você goste, tanto quanto eu gosto de cantar essas histórias e essas coisas do amor Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Não, simples e suave coisa, suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma Que me amadurece Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Essa música se chama Amor Foi gravada no disco, né? De lançamento dos Secos e Molhados, em 1973 É do João Apolinário Amor, meu grande amor Uma música da Angela Rorô, com letra da Ana Terra É de 1979 Um pouco mais recentemente foi regravada, lindamente também, pelo Frejá Música bacana, vale a pena Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim como as canções Como as paixões E as palavras Amor, meu grande amor Me veja nos seus olhos Na minha cara lavada Me sinta sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Me chega assim Bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não sente Que tudo que eu ofereço É meu calor É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Que tudo que eu ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo Que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja a última e a primeira E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Meu grande amor Me reconheça Que tudo que eu ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Que tudo que eu ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo Que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja a última E a primeira E quando eu te encontrar Meu grande amor Por favor Me reconheça Que tudo que eu ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Pois tudo que eu ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Me chegue assim Bem de repente Chove lá fora E aqui faz tanto frio Me dá vontade De saber Aonde está você Me telefona Me chama Me chama Me chama Nem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima Tá tudo cinza Sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Lágrima 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 Aonde está você Lágrima Mágica Mágica No absurdo Mágica Mágica Lágrima 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 Nem sempre se vê, mágica no absurdo Mágica no absurdo, mágica Nem sempre se vê, lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Mágica Cadê você? Cadê você? Eita, acabei emendando uma na outra, né? Me chama do Lobão Isso é do tempo de Lobão e os Ronaldos É do álbum Ronaldo foi pra guerra Não se admire se um dia um beija-flor invadi a porta da tua casa Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo Ai que saudades doce Se um dia eu cêsse lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo Manda um monte de beijo Manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, cê caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer, trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo de ser Não se admire se um dia um beija-flor invadi a porta da tua casa Lhe deram um beijo Lhe deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo Ai que saudades doce Se um dia eu cêsse lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não lhe vejo Faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo Manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, cê caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer, trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é do ser Não se admire se um dia um beija-flor invadi a porta da tua casa Lhe deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo Ai que saudades doce Ai que saudades doce A primeira vista é uma música do Chico César Do CD Aos Vivos de 95 Depois foi gravada também pela Daniela Mercury em 96 E foi tema de novela E acho que todo mundo conhece Com um ou com o outro ou com outros Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amara tzayas soei Tzayas tzayas A inga no man Oh Amara tzayas soei Tzayas tzayas A inga no man Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi salive Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando eu vi você me apaixonei Amara tzayas soei Tzayas 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 t Oh, amara, zaya, zoe, zaya, zaya Lenha, essa música é do Zeca, baleiro Foi gravada no álbum Vou Embolar, de 1999 Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei porquê Eu teimo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Quando você traz a lenha Ai 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 Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Evida a vida que amor brincadeira vera Eles se amam de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga, qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos muitos Mas no meu canto estarão sempre juntos muito Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira de amor vale amar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos muitos Eles partiram por outros assuntos muitos Mas no meu canto estarão sempre juntos muito Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale a pena, meninos Qualquer maneira de amor valerá 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 Clariana Clariana E aí, em 1980, essa música ficou muito, muito conhecida no Brasil quando ela participou do Festival de Música Popular Brasileira da TV Globo. Música Bate o coração de Clara, Ana e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Um coração de mel, de melão, de sim e de não, é feito um bichinho no sol de manhã No velo de lã, no ventre da mãe, bate o coração de Clara, Ana e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Clara, Ana e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Clarinha, Ana, Clara, Ana e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Porque quando o dia depois lançou o meu filho no colo Talvez seja jamais Fez o seu filho no colo